Sky Diretamente do inferno Não vou te brincar com quem já está morto Com quem já está morto Cuidado com minhas correntes Vai parar no cemitério A podridão me dá noite É o que me dá noite Hoje é nas sobras e eu vou surgir Prontem preparado pra te caçar Melhor partir quando fogem de mei Quando eles fogem de mei Mas não tem como escapar Ah, ah, ah Vai ser do jeito que eu quero Ragindo nas sobras sou pau O sol tá tudo no inferno Ah, sou do tipo que é contratado pra assassinar Só basta arrumar um alvo e saiba que em 24 horas Amor, é difícil lidar mas esse é meu tramo O negócio é o seguinte Só me pagar que os ratos eu saio matando Mas eu me recuso quando em minhas mãos A sangue inocente eu não posso acreditar Pois tudo isso foi contado a minha visão A partir de hoje eu prometo eu me recuso a matar Mas isso só iria acontecer com uma condição Se o último alvo puder eliminar Foi aí onde começou minha perdição Como eu poderia imaginar Traído eu fui queimado vivo Ver minha mulher É o que eu quero Pelos pecados que eu cometi Agora vou pagar O que me resta é somente um inferno Cuidado E eu posso fazer a tela de novo Eu vou surgir Pronto e preparado pra te caçar A melhor parte é quando fogem de me Quando eles fogem de me Mas não tem como escapar Vai ser do jeito que eu quero Vai ser do jeito que eu quero Agindo na sombra sopa Pois soltando no inferno sopa De volta a vida na terra Eu sinto que não estou normal Não tem a mesma aparência de antes Junto com o poder sobrenatural Então demônio o que aconteceu com as minhas lembranças Estive no inferno e se passaram 5 anos Memórias de uma tal mulher Reco em minha mente Elas estão me atormentando Demônio você me enganou Foda-se eu vou ver minha mulher Mas tanto tempo passou Uma filha eu nunca conseguia dar E eu vejo que uma vida feliz ela tem Minhas memórias então retornar Agora de um demônio eu sou refém Eu me recuso de ser marionete Quebrar esse contrato O que me impede? Maliboldia você já tem minha alma Por isso que agora eu digo Nesse momento o acordo acaba Mesmo sem coração Eu posso viver Todos esses meus poderes Foram dozidos de você De você Pra que o dia Eu possa ser liberto Eu seifarei Almas impuras E montarei O seu exército Diretamente do inferno Não vou se brincar com quem Já está morto Com quem Já está morto Cuidado com minhas correntes Vai parar no cemitério A podridão me dá noix É o que me dá noix Hoje é nas sombras de réu Vou surgir Pronto e preparado pra te caçar A melhor parte é quando fogem de me Quando eles fogem de me Mas não tem como escapar Ah, ah, ah Vai ser do jeito que eu quero Agindo nas sombras sou Pau O som da tudo inferno Pau 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 Pau